Vamos voltar com a Camila, a pizza tudo, a pizza tudo ficou pronta, Camila? Cadê a Camila Rodrigues? Ô Camila, a pizza tudo ficou pronta? Ficou pronta e esse aqui é o pedaço que eu já peguei, ó, já tá quase finalizando ele. Eu vou falar pra você, talvez eu tenha meu sabor preferido, atualizado com sucesso, versão 2024. Ficou excelente, nessa versão tudão, o que a gente colocou de ingrediente aqui, Mar? Muzarela, calabresa, frango, presunto, palmito, bacon, cebola pra você. Milho. Milho, ervilha, azeitona. É isso. Tem que ter o toque especial do orégano. E, Aloares, eu vou falar pra você, ficou uma delícia, um sabor super especial. Eu sou uma fã de bacon, né, então sou suspeita pra falar, porque assim, o bacon pra mim dá todo o sabor especial. E aqui você consegue sentir o sabor de todos os ingredientes também, a massa fininha, crocante, a borda também. Eu sou daquelas que, por exemplo, quando eu tô muito cheia, não tô conseguindo mais comer o recheio, sabe o que eu faço? Eu corto as beiradas, assim, ó. E como as bordas. Pode fazer isso? Pode, pode fazer, mas a massa também é muito apreciada, né? Então, assim, a gente aqui tem as duas opções. Você pode pedir a massa fininha ou pode pedir a massa tradicional, que é uma massa mais grossa. Que é uma massa que fica bem crocante, bem gostosa de consumir. Agora, de doce, vamos falar aí da parte de sobremesa. O que é que mais sai? O que as pessoas mais buscam aqui da parte de doce? Hoje é o que mais sai a chocolate, chocolate com morango, né? Aí depois tem outras que a banana com canela, chocolate com banana, prestígio, M&M, etc. Hum, talvez eu peça, então, daqui a pouco, uma de chocolate com morango, quem sabe, né, Lolo? Pra gente aproveitar que a gente tá aqui. Olha, você tava me explicando a questão do forno, a lenha, o Loares, que dá todo um sabor especial também. Um defumado especial pra essa pizza. E esse é o diferencial daqui, inclusive, né? Eu queria que você falasse um pouco da temperatura. E de quantas pizzas, inclusive, vocês conseguem colocar ali ao mesmo tempo? Sim, esse é o nosso diferencial. Hoje em dia a gente tá procurando muito valorizar essa questão do artesanal mesmo, né? Hoje em dia, onde o pessoal tá indo muito pro mecânico, nós continuamos no artesanal, o forno além. Ali dentro, 350, 400 graus, né? E o pizzaiolo, Lucas, ali, que é muito bom, ele consegue assar até 7 pizzas ali dentro de uma vez só. E é muito rápido, 3 minutos, né? É, no máximo 3 minutos. É 2 minutos, 2 minutos e meio, no máximo 3 minutos, a pizza já sai assada. Inclusive, Loares, aquela hora que a gente entrou ao vivo, o Lucas tava fazendo a nossa pizza de tudão aqui. E enquanto a gente tava ao vivo, ela ficou pronta. Vocês viram que é muito rápido, né? Oi, Lolo, pode falar. Eu ia perguntar o seguinte, entre o momento que a gente faz o pedido lá na mesa, até a chegada da pizza, quanto tempo leva em média, né, pra montar, entre o pedido e a entrega da pizza lá na mesa? Assim, pra gente calcular quanto tempo de espera que a gente fica lá na mesa. Marcos, o Goleiro está perguntando o tempo de espera. Qual é o tempo entre o pedido do cliente lá na mesa, até ele receber a pizza já prontinha? Nós aqui conseguimos entregar a pizza pra ele na mesa com 15, 20 minutos no máximo. Esse é o prazo que a gente entrega na casa com 45, 50 minutos em média. Isso assim, mesmo na casa lotada, que é grande, tem muitas mesas, né? Nossa casa é bem grande, mas nós temos um quadro de funcionários bem preparado, né? E um quadro próprio pra atender essa demanda já, principalmente nos dias de comemoração igual a hoje. E aí hoje a expectativa é receber mais gente. Vem mais gente na hora do almoço ou na hora do jantar? O que você recebe mais de público? Bom, a gente está ainda tentando abrir esse mercado aqui em Goiânia de pizza no almoço, né? Porque o pessoal ainda não tem esse hábito, esse costume. À noite é o carro-chefe, pizza combina com noite. Mas, em São Paulo, por exemplo, pizza é muito consumida no horário do almoço. No exterior também, onde eu morei, o pessoal come muita pizza na hora do almoço também. Tem um amigo meu aqui, o Louco está acompanhando a nossa entrevista, ele me perguntou o seguinte. Você come pizza com molhos ou não? Ketchup e tal? Porque assim, tradicionalmente tem gente que franze a testa, torce o nariz pra quem coloca ketchup na pizza. Coloca ou não coloca? Eu, particularmente, não gosto. Mas a Goiânia aqui tem essa tradição de colocar ketchup, mostarda e maionese na pizza. Eu gosto dos dois jeitos, Lolo. E você? Você coloca ou não coloca? Não, eu prefiro colocar só o azeite. Porque eu acho que a ketchup e mostarda, essas coisas, tira o sabor dos ingredientes, né? Então eu prefiro o azeite, que aí fica bom demais da conta. Obrigado, Camila. Um abraço aí. Então vamos comemorar comendo pizza. Vamos comemorar uma boa pizza esse dia especial, né? Bom demais.